Ação! Não, avião não, você tá pegando fogo? Gente, que isso? Glória a Deus! É o avião, é o avião, viu? É o avião! No meio! Não é o avião, não! É! Eu tô filmando! Filma, filma, filma! É o avocalipse! 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 É o avocalipse morrer! É o avocalipse morrer! É foco! É doido! É dois vidros, meu papi! É para o avocalipse! É para o avocalipse! Quem chutou essa bomba! Ainda tá lá!